Faça, linda, gostaria de saber qual dos dois é mais ciumento e pretender morar juntos E qual é o maior sonho de vocês O Igor é o mais ciumento e a gente pretende morar juntos, linda Uhum, esse ano Tô só olhando agora Oi gente, tudo bem? Hoje eu e o Igor viemos finalmente contar pra vocês como aconteceu toda a nossa mudança Por que a gente veio morar junto Eu comentei no snap e no instagram, mas nem todo mundo me segue lá Eu sei que vocês estão muito perdidas com o vlog, com o tour Eu programei aquele tour na casa dos meus pais E eu achei que eu conseguiria gravar antes Só que aí não consegui, o vídeo foi, todo mundo ficou perdido E como eu preciso liberar os vídeos Eu tinha que gravar isso aqui pra vocês, pra explicar Oi, tudo bem, gente? Então, a gente já tinha vontade, mas a gente nunca pensou que ia ser esse ano, né amor? Não, eu pensava que ia ser esse ano O que aconteceu? Eu já tinha comentado com vocês que eu tinha muita vontade de alugar um lugar pra mim Pra eu conseguir gravar os vídeos Porque lá onde eu morava, na casa dos meus pais, é barulho, é visita Então eu era muito limitada com o horário pra gravar Às vezes eu tava pronta pra gravar e não podia E até comentei que eu tava olhando alguns lugares aqui no centro de Barbaracena Uma sala comercial, no começo era o que eu queria Aí aconteceu, né, vai, falou que você começou a trabalhar Eu comecei a trabalhar de manhã Aqui em Barbaracena, o Igor não morava aqui Meia hora daqui, aí demorava pra eu vir todo dia Eu tinha que acordar mais cedo E dirigir todo dia, tipo, 50km pra vir pra cá, voltar Depois ir pra casa, pra aula Aí tava muito cansativo Isso, aí, né, ele começou a ter vontade também de alugar uma casa, um apartamento pra ele Pra ele morar aqui, perto do trabalho, pra ele não ter que gastar com gasolina, né A mãe tava gastando muito Porque vinha pro trabalho, voltava, depois da noite ia pra faculdade e voltava Então tava puxado também por esse lado E aí que a gente, né, a gente juntou as ideias Juntamos as escolas de dente e pronto E aí foi, a gente primeiro passou a falar com os nossos pais, né, amor? Foi, eu falei com a minha mãe primeiro, com o meu pai É, depois a gente falou com os meus pais No começo eles estranharam, né? Todos achavam que era brincadeira É, estranharam bastante, mas foi, tipo, pouco tempo Depois todo mundo começou a apoiar, né? Que que você ia dar a gente sem eles aqui nesse apartamento? Eles deram muita coisa pra gente Se a gente ia fazer chá de casa nova, não vai fazer mais Não precisa Porque já tá tudo completo, no acaso, graças a Deus A gente comprou pouquíssimas coisas, assim Nossa, a gente ganhou muita coisa, né? E eu tava até lembrando do apartamento Que a gente começou a olhar Em duas semanas a gente mudou, depois a gente começou a olhar Só que a gente queria outro apartamento que não deu certo, né? Foi, olhamos vários, vários, vários Os imobiliários muito chatos, pedindo muita documentação E a gente tava com todas as documentações já, mas... Não aceitava Não tava aceitando E aí foi... E eu já fiquei, assim, triste demais Porque era o apartamento que eu queria O lugar era bom O preço era bom, né, amor? A gente já tinha falado É esse E a gente não conseguiu o lugar A gente tava super triste E aí, em um dia a gente ligou pra ver desse apartamento No dia que a gente veio aqui olhar A gente já fechou E foi super rápido Num dia a gente fechou No outro a gente já veio mudar, né? Final de semana a gente mudou É, e o apartamento é lindo Muito mais lindo do que o outro Que a gente queria no início Muito mais É muito no... Espaçoso, novo Isso, são dois quartos, né? Como eu disse, eu queria um lugar pra mim Então agora a gente tem esse quarto aqui pra gravar Pra nós, entendeu? Esse quarto aqui é nosso Bom, você me deu Eu empresto pra ela pra gravar os vídeos Deixar as coisinhas dela aqui Você quer um quarto de estudos também, entendeu? Isso mesmo Mas aí a gente vai ajeitando Mas falta pouca coisa A gente já tem muita, muita coisa E foi isso É por isso, assim O mais importante que a gente sempre fala É que a gente não escolheu A gente não teve que ir morar junto Por pressão de alguém Eu não tô grávida, tá? Muitas pessoas perguntaram Eu não tô grávida Vai demorar muito tempo pra isso acontecer E a gente veio simplesmente porque a gente queria isso Era a nossa vontade A gente, desde o começo do namoro A gente vive grudado, né amor? A gente faz tudo junto A gente estuda no mesmo lugar Então agora tá bem mais fácil A gente vai junto pra faculdade Volta junto, né? Tá bem melhor A vida melhorou 100% Estou delícia Muito Bom, gente, então é isso Acho que a gente tirou as dúvidas de vocês Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa É só comentar aqui Que a gente responde, tá bom? Agora acompanhem Não esqueçam de se inscrever Pra vocês acompanharem muitos vídeos Sobre essa nova fase aí da nossa vida Tá bom? Um super beijo Tchau, gente Até o próximo Beijo Tchau